Bom gente, uma boa noite a todos vocês, seus parabéns pelo aniversário, e como eu sempre costumo iniciar, que possa Jesus abençoar cada um de nós aqui nessa noite, e através dessa bênção, que Ele possa promover aquilo que eu sempre digo, que é o foco principal de toda e qualquer palestra, que é o perfeito entendimento entre nós. Bom gente, por falar em Jesus, nós vamos começar a fazer um comentário de Jesus, nas suas andanças, quando Jesus estava lá nas suas andanças pela Palestina, Jesus chegou em certa altura, Ele já estava extremamente famoso, verdadeiras multidões se aglomeravam ali para poder ver, e esse fator se devia a dois elementos basicamente, o primeiro é que Jesus promovia o que a gente conhece como os milagres realizados, então esses milagres eles ajuntavam verdadeiras multidões de pessoas ali, porque Jesus, de certo modo, consolava. Se vocês forem ver, há dois mil anos atrás, a humanidade era muito mais sofrida do que hoje, viu gente? Hoje a gente tem um conforto, tem uma facilidade, que muitas vezes nós não avaliamos, e isso aí é muito importante em termos de gratidão, hoje está muito mais fácil do que há dois mil anos atrás, hoje tem comprimidinho para tudo, tem remédio para tudo, comadinha, tem micro-onda, tem não sei o que, naquela época não tinha nada, a doença era uma coisa atroz, então o que aconteceu é que quando Jesus chegava e começava a curar ali nos seus lugares, a multidão se sentia extremamente adiviada e reconfortável, esse era um fator em que Jesus começou a adquirir uma fama muito grande, e um outro fator é que Jesus mexia com uma coisa muito poderosa na época, é um negócio chamado tradição, o povo judeu, ele era extremamente unido ali, já milênios, e era esse fator hoje também que promove essa união, que era o que? Era a religião, a religião dos judeus é uma coisa muito forte até hoje, e essa religião pregava um deus bravo, um deus enérgico, um deus vingativo e muitas vezes até cruel, e Jesus quando começou a falar de Deus na época, aliás ele nem chamava, ele nem usava muita palavra a Deus, qual é a palavra que Jesus usava? Pai, exatamente isso, ele pregava o que? Ele pregava um pai amoroso, um pai que tinha condescendência, que tinha compaixão, que tinha paciência, que perdoava, e isso também reconfortava e aliviava a humanidade da época, as pessoas eram reprimidas, era colocado medo, tudo qualquer sucesso, desde o sucesso financeiro era de a paz familiar, tudo dependia do deus e do comportamento dele, dos sacrifícios, alivia e queimava os animais, toda Jerusalém ali ficava com um verdadeiro cheiro de carne queimada, então Jesus quando começou a mexer nesses fatores, as multidões, a multidão se ajuntava ali para poder ver e ouvir, e um dia, quando Jesus descia de Jerusalém, uma cidade chamada Jericó, ele adentrou os portões de Jericó e tinha uma verdadeira multidão lá dentro, e nessa multidão existia um indivíduo que tinha muito, muita curiosidade de ouvir e ver Jesus, esse indivíduo ele era um cobrador de impostos do governo humano, ele se chamava Zaqueu, ele tinha muita vontade de ver Jesus, e quando ele chegou e viu aquela verdadeira multidão, ele supunha que Jesus estava lá na frente daquela multidão que tinha juntado, e o Zaqueu na época tinha um problema, que quando a gente quer enxergar uma coisa que não é grave, ele é baixo, ele era baixinho, né, então ele não conseguia sobrepujar a multidão para poder enxergar Jesus, porque ele achava que Jesus estava lá na frente, então quando ele veio lá, o que ele veio de uma árvore muito grande, de uma figueira, né, que se chama cicômico, e ele viu essa árvore grande e ele espera, ele falou, bom, o que que eu vou fazer aqui, eu subi nesses galhos, e vou poder enxergar Jesus lá na frente, e subiu na árvore, mas curiosamente, Jesus estava passando exatamente debaixo da árvore naquele momento, e Jesus devido o seu alto padrão espiritual, Jesus captou, né, através da sua percepção extrasensorial, ele captou as ondas mentais dos atos, e quando ele captou as ondas dos atos, ele olhou para cima e falou, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou dormir na sua casa, quando eu li uma mensagenzinha nessa passagem, eu achei curioso, porque na hora eu fiz uma analogia conosco aqui nos dias atuais, né, porque espiritualmente falando, gente, todos nós somos pequenos, porque o Zaqueu, quando ele não enxergava Jesus, que ele supunha que Jesus estava lá na frente, ele achava que não ia enxergar, não era o tamanho do Zaqueu que impedia isso aí, o que impedia Zaqueu de enxergar, era a barreira, a verdadeira barreira era a multidão, quando nós tentamos enxergar alguma coisa além, né, muito além, dessa multidão que povoa a nossa alma, a multidão de imperfeições, né, a gente acha que é porque nós somos baixinhos espiritualmente, mas espiritualmente todos nós estamos nivelados, espiritualmente falando, todos nós somos Zaqueu, sabe, o que nos impede de enxergar alguma coisa que fica num padrão consencial, universal, mais elevado lá na frente, é exatamente essa multidão de imperfeições que propor a nossa alma e de limites, é o egoísmo, é o orgulho, a arrogância, a mania de grandeza, a vaidade, a inveja, a ansiedade pelo poder, a dureza para o semelhante na não aceitação da diversidade de cada um, isso é que nos impede, então nós teríamos que fazer o que? Nós teríamos que subir, achar alguma coisa como Zaqueu, para nós podermos ver se a gente enxergava lá na frente, enxerga lá na frente, e cada um tem a sua área, cada um tem a sua área, a nossa área é a doutrina espírita, né, aonde você pode subir, e a doutrina espírita apreca o que? A reforma íntima, a mudança do indivíduo. Outros têm o catolicismo, o evangelho, que tem a sua religião, o cultivo, todas elas são boas, todas elas são elementos que a gente pode subir e sobrefujar essas imperfeições. Só que existe uma coisa curiosa, sabe, quando se fala em reforma íntima dentro da nossa doutrina, a concepção, isso eu estou batendo nisso em quase toda palestra que eu faço, seja lá qual for o tema, quando se fala em fazer reforma íntima e a gente tenta galgar a árvore do conhecimento, da reformulação, da boa vontade, desse negócio todo, para poder mudar verdadeiramente, essa mudança é complicada. Sabe por quê? Porque normalmente, quando nós estamos motivados a mudar, que é a própria cobrança do meio social, do meio familiar, do meio religioso que a gente frequenta, não é essa cobrança? Você tem que mudar, você é espírita, você não sei o que, é desse jeito. Minha mãe quando era viva, toda vez que eu contrariava ela, ela falava assim para mim, você não é espírita, entendeu? Eu vivia em malmenções, não é? Então, quando a gente tem que mudar, e muitas vezes por cobrança, e às vezes cobrança nossa mesmo, para a gente, eu preciso mudar, então o que acontece? A gente muda. Mas sabem qual é o maior problema disso? A gente muda o comportamento. E mudar comportamento, não é fazer reformamento. Se você mudar somente o comportamento, você não está mudando nada. Porque a verdadeira mudança que a doutrina preconiza, não é a mudança comportamental, não é aqui, é a mudança de sentimento. Quando nós mudamos o sentimento, o comportamento muda automático. A gente precisa fazer isso hoje. Às vezes há necessidade da mudança comportamental, o comportamento por quê? Por uma própria questão de convivência social. Todos nós temos que ser comportados, educados, tal, e essa coisa toda. Mas não adianta nós mudarmos somente o comportamento, e quando a gente sai da porta para fora, aqui, puff, desaparece. Não adianta. Então, a mudança verdadeira e real, a reforma íntima que a doutrina preconiza e nos incentiva, nos motiva a fazer, é exatamente a mudança de sentimento. Aí a coisa muda totalmente o padrão. Eu estou falando muito isso em todas as palestras, porque isso aí se vê, algumas vezes, em reuniões mediúnicas. Aonde incorpora o espírito, que muitas vezes está ali perturbado, está tendo perturbação, emocionalmente ele está desencarnado e muito mal. E quando ele incorpora no médium, algumas vezes, ele é um espírito que foi espírita. E o mais engraçado é que ele cobra a mudança de comportamento dele. Ele cobra. Ele vira e fala assim, por que eu não estou bem aqui? Por que eu estou em um lugar que eu não gosto? Por que as pessoas me mantêm em um lugar onde é feio? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou passando mal aqui dentro de mim mesmo? Sabe? Ele não entende. Por que ele cobra? Ele fala, olha, aí na terra eu doutrinei, eu fiz caridade, eu fiz bem sopa, eu fiz não sei o que, eu fiz até com a pé. E o que acontece? Ele está mal de lá de lá. E quando ali o doutrinador chega e abre o jogo com o espírito e fala assim, escuta, mas você fez isso aqui na terra de coração? Ou você fez isso porque os homens mandaram você para ali? Ou porque você se sentiu obrigado? Aí ele fica bravo e às vezes burra a mesa. Como que fala assim comigo? Sabe? Então não adianta mudar o comportamento. Nós temos que mudar o sentimento. Essa é a reforma mentira. Mas para mudar o sentimento, não basta subir na árvore, como o Záquio fez. Nós temos que subir na árvore, mas galgos não são bem. os galhos de uma coisa chamada autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento você não muda. Sem autoconhecimento você muda só o comportamento. Mas você não muda a tua essência, o sentimento. Autoconhecimento é quando a gente abre as portas da própria alma e consegue fazer a leitura. Porque sabe gente, em nível emocional, em nível sentimental, nós somos verdadeiros analfabetos da alma. Nós não temos a concepção exata daquilo que acontece dentro de nós. A maioria das pessoas não sabe por que está deprimido, não sabe por que está angustiada, ela não sabe por que está ansiosa. Ela só sabe que aquele estômago dela está com uma verdadeira padaria, ela vai comer prazol uma atrás do outro, ela vai tomar um remedinho para dormir todos os dias e vai tocando a vida, sabe. Ela faz de conta que ela mudou, mas ela não mudou. E o alívio, a paz, a serenidade, a harmonia interior de cada um de nós, nós só conseguiremos o dia que nós mudarmos o íntimo de cada alma. Quando nós aprendemos a fazer a leitura da própria alma, quando nós deixamos de ser analfabetos do sentido, aí a coisa começa a melhorar. Aí quando nós desencarnarmos, nós vamos chegar do lado de lá com mal com a produtividade. Você vai falar assim, eu não dei pouco, não estou pouco, mas aquilo que você mudou, você mudou de um modo real e efetivo. Sabe? Porque a maioria dos espíritos que chega do lado de lá e chega mal, né, e chega falando, não, eu só fiz besteira, eu não dei nada, eu não dou muito. O problema não é o coeficiente de mudança nessa vida, o problema é que a gente chega muito ruim. A gente chega tão mal aqui, que mesmo com um pouco de prosperidade, chega péssimo do lado de lá de novo. É assim que funciona a vida. Então a mudança que nós vamos fazer, que seja uma mudança lenta, gradual, porque a reencarnação é para isso, mas o pouquinho que a gente mudar, nós temos que mudar com sinceridade, nós temos que mudar a vibração interior da alta de cada aula. É aí que funciona. É autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você muda só o comportamento, mas você muda a essência. Então, para nós começarmos hoje, a passar para vocês o que eu quero verdadeiramente dizer, para nós podermos começar a aprender, vamos dizer, a leitura da própria alma, como eu disse, nós teríamos que começar com definições básicas. Qual é a definição básica da leitura da alma? Qual é o beabá da leitura da alma? É nós aprendermos a diferença, o que é sentimento e o que é emoção. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, me dêem a definição de sentimento e de emoção, eu acredito que a maioria gosta. Até na área profissional, tem certos profissionais que falam assim, a diferença entre sentimento e emoção é exatamente o grau de intensidade que você manifesta aqui. E hoje eu vou dar para vocês uma definição mais espiritualizada. Eu vou dizer o que? Eu vou dizer para vocês que sentimento são vibrações que emergem da nossa alma, mas emergem de um modo natural. O sentimento é uma faculdade inata da alma de cada um. O espírito, quando reencarna, ele traz essa bagagem, sabe? E ela se manifesta por um modo natural. Então o sentimento é, vamos dizer assim, é uma faculdade inata da alma de perceber a afetividade do outro. O que isso quer dizer? Ao invés de definir, eu vou citar exemplos que é muito melhor. Suponhamos que existe uma pessoa chamada Maria. A Maria tinha uma amiga que namorou um rapaz durante muitos e muitos anos. É o que a minha mãe falava de empatar a moça. Ele empatou a moça há muitos anos. A mãe sempre falava que ele empatou a moça. Quer dizer, ele namorou muito e muitos anos. E um dia chegou para essa moça e falou assim para ela, olha, eu não quero saber mais nada de você, como você, porque eu vou casar com o outro. Essa moça desmoronou em cima dela mesmo. Era amiga da Maria. Mas a Maria, ela tinha esse sentimento, sabe? Ela tinha essa faculdade inata da sua alma de perceber a impressão afetiva do outro. E a Maria foi, acolheu a amiga, consolou e foi suportando todas as histórias, foi ouvindo, foi ali consolando a amiga. E a amiga devagarzinho saiu lentamente do seu estado de depressivo. Isso é sentimento. Quando nós temos um sentimento, ele emerge, ele vibra e emerge dos chakras superiores. Que o André Luiz chama de centros de força. Então é que é o coronário, frontal, laríngeo, todo mundo conhece o cardíaco. Então quando a gente tem um sentimento mesmo, que é essa coisa forte dentro de nós, a gente vibra num padrão alto espiritualmente falado. As emanações, as ondas, os instrumentais que a gente emana são muito diferentes. Emoção é diferente do sentimento. Emoção é como um abalo na alma da gente, sabe? É como um terremoto. É um abalo de vida ao estado interior de cada um. E quando nós temos uma emoção, a emoção emerge, não é dos chakras superiores, ela emerge dos chakras inferiores. O básico, que é o responsável pela parte instintiva, do sexo, o gastro, o biblical. Então ele emerge essa emoção dos chakras inferiores. Exemplo. Vamos falar da Maria. A Maria, ela era uma moça, eu sei que ela já tinha, ela era meio decepcionada em nível sentimental. Ela tinha tido um caso, não deu certo, teve um filho, e não deu certo com o rapaz, e ela falou, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou focar a minha vida nesse domingo. Eu vou trabalhar, eu vou ser uma profissional bem sucedida, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou dar o que eu posso de melhor para esse garoto. E assim ela fez. Ela trabalhou, ela teve sucesso, e criou o filho dela com muita qualidade, com muito amor, como assim dizer. Mais um dia, a Maria conheceu um rapaz. Esse rapaz, ele era bonito, ele era bem situado financeiramente, muito inteligente. Quando a Maria encontrou o rapaz, ela olhou com o rapaz, o rapaz olhou para ela, e deu como um choque. A Maria ficou meio abalada, mas ela ficou meio assim, e falou, não vou me saber disso aí não, você vai dar confusão, e seguiu a sua vida. Mas um dia, um amigo do rapaz, chegou para a Maria, e falou, sabe, o amigo tal? Aí ele falou, ele falou, ele falou, vai vir aqui conversar com você, que ele gostou muito de você, e vai te convidar para jantar. Aí a Maria já me criou, falou, mas é, o rapaz era muito bonito, muito inteligente, se negou a todo. A Maria falou, tudo bem, ficou animadona. E uma mulher, quando anima, nesses casos, o que ela faz? O que ela faz? O que ela faz? Não acredito, vocês não sabem. Uma mulher, quando recebe um convite, o que ela faz? Ela vai comprar uma roupa. A Maria saiu, mas, olha, falou, vamos lá, olha, vamos para lá, vamos para lá, e chamou a sua amiga, falou, vamos lá comigo, que teve um rapaz aí, que me convidou para sair para jantar. E foi para a loja, chegou na loja, Maria, viu lá os vestidos, achou um pretinho, daqueles básicos, maravilhoso. Maria era bonita, tinha um corpo bonita, colocou o vestido aqui, o pretinho básico, maravilhoso. Eu vou levar, pode emburrar o vestido. Aí a moça estava emburrando o vestido, na hora que ela olhou, ela viu o que do lado, o homem é eletrônico, carro e moto, mulher é sandália e roupa. Aí a Maria viu a sandália, é uma sandália bonita, cheia de pedra, tal, combinou com o pretinho básico dela, ela falou, vou levar também. Mas nesse momento, o rapaz passou na frente da loja, já viu a Maria, viu ele pelo grande clima. Ela contupou a amiga lá, falou, olha lá, olha ali, amiga, falou, o que que foi? Ela falou, olha lá o rapaz que eu vou sair. A amiga olhou, olha que olhou o rapaz, ela falou, aquele lá, a Maria falou, aquele Deus grego, a Maria falou, é, e a minha amiga já vim pro, os chácaras inferiores, de inveja, e a minha amiga chegou a falar, olha lá o rapaz é que o rapaz é isso, o rapaz é isso, o rapaz é isso, rapaz não sei o que, e a Maria já era meio traumatizada, não administrou esse tipo de coisa, né, a Maria pegou e falou, quer saber de uma coisa, eu não vou, é, não contra coisa nenhuma, a minha boa fala, olha o vestido eu vou levar, que seja em mulher, eu vou pegar a sandália pra deixar de lado, e saiu toda decepcionada, com o rapaz, passaram-se mais ou menos aí uns dois meses, a Maria tava passeando com seu filho no jovem, quando ela olha, e é longe, ela vem em quem? ela vê a amiga que ela via consolada, aos abraços e beijos, com a paz, qual foi, o que que a Maria sentiu, sentimento ou emoção? foi uma emoção, foi um terremoto pra ela, de raiva, ela se sentiu frustrada, raivosa, traída, e os chácaras inferiores, que ficaram no modo violento, ela teve um verdadeiro periódico, uma comoção na própria alma, devido àquele estado interior, que ela se achava, e ela interpretava o evento, como uma tremenda traição, isso é emoção, é muito diferente de sentimento, sabe, pra vocês poderem entender, e agora nós vamos começar lentamente a aprofundar, como funciona esse tipo de coisa, vamos supor, que esse aqui seja o nosso psiquismo, vê se dá pra enxergar, não dá pra enxergar, esse aqui é o nosso psiquismo, ou a nossa alma, como vocês quiserem, o nosso psiquismo, ele se divide basicamente, em três partes, a primeira parte, é o que a gente chama, de mente consciente, essa aqui, é a mente consciente, a mente consciente, é aquela mente que nós estamos usando agora, é a parte racional de nós, é a parte que a gente raciocina, que a gente interpreta, que a gente compara, essa é a mente consciente, né, das lembranças a curto prazo, essa é a mente, é a parte nacional nossa, a outra mente, que é a outra parte do nosso psiquismo, se chama mente super consciente, aqui cada um dá um nome, vocês podem chamar de mente super consciente, super consciente, vocês podem chamar de self, de super é, como vocês quiserem, mas essa parte da nossa mente, do nosso psiquismo, da nossa alma, como assim dizer, é aquela parte que vibra, num padrão mais elevado, sabe, quando por exemplo, nós fazemos uma prece, sincera, né, e essa prece, a gente consegue emanar, essas vibrações, elevar, até o espírito mais elevado, até Jesus, né, até o Pai, o que acontece, aquela inspiração, aquela intuição, aquele reconforto, a paz, às vezes, que toma conta de cada um de nós, ela é captada pela mente, super consciente, pelo nosso self, sabe, é assim que funciona, e finalmente, nós temos, o que se chama, mente inconsciente, aqui é onde começa a confusão, é a mente inconsciente, a mente inconsciente, ela funciona em cada um de nós, como, uma HB, vamos assim dizer, sabe, ela funciona como, como uma caixinha, como um registro, ali é onde são guardadas, as nossas lembranças, então, veja bem, todas as nossas lembranças, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todas as nossas interpretações erradas, muitas vezes, da, 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 da vida, toda, toda, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal, tudo aquilo, e as experiências de vidas anteriores, elas estão gravadas em mente inconsciente, o que acontece, quando a gente reencarna, passa-se entre a nossa mente inconsciente, e a consciente, o que a gente chama, o véu, do esquecimento, a gente esquece, mas esquece, mas não desaparece, então, todas aquelas reencarnações, que nós somos, João, Pedro, Maria, Antônio, e assim por diante, nós somos uma personalidade, que tivemos alegrias, tristezas, traumas, e assim por diante, nada se perdeu, está tudo arquivado, a gente não lembra, então, o que acontece com essas lembranças? Devido a um mecanismo, evolutivo, existe uma coisa chamada estímulo, nós somos o que? Continuamente estimulados, nessas energias emocionais, que formam verdadeiros lucros, aqui arquivados na mente inconsciente, e de acordo com aqueles, a gente sofre os estímulos externos, aqui do dia a dia, prova que é o que se chama impulso, para a mente consciente, exemplo, melhor do que falar, o indivíduo desencarna, ele foi desonesto, ele foi corrupto, ele foi malandro, ele passou a mão no dinheiro alheio, ele foi esterionatado, foi tudo isso aí, quando ele desencarna, e ele volta aqui na terra, e vê um esquecimento, e fala o que? Uau, fecha isso aqui, ele não lembra nada daquilo que ele falou, ele nasce em nova família, com um novo nome, numa forma assim, com uma nova personalidade, mas ele tem as tendências, isso aqui, esses fúlculos energéticos, e energias emocionais, estão arquivados, e dividam o processo evolutivo, e ele começa a ser estimulado, pela própria vida, porque isso é normal, se não fosse estimulado, isso aqui ia ficar para dentro, eternamente, o espírito ia ser imperfeito, e o jogo da eternidade, então o que nós temos que fazer, nós temos que botar para fora, esse negócio, de alguma hora, mas não é, a lei não permite, que seja colocado como lembrança, então a gente tem o que? O impulso, então esse indivíduo, que desencarnou, e voltou aqui na terra, ele voltou na forma, de uma criança, ingênua, onde ele foi crescendo, depois de vagarzinho na vida, ele não sabe porquê, mas ele tinha muita facilidade de falar, ele tinha muita facilidade de lidar com as pessoas, ele tinha muita facilidade de passar em concurso público, ele tinha facilidade na política, e ele começa, começa a galgar posse, ele vai, pega um alto posto político, lá em cima, no escalão político, e o que acontece? Em determinado momento, ele tem poder, ele tem dinheiro disponível, a sua vontade, para poder usar, exatamente, o seu semelhante, mas qual é, como ele estimulado, ele tem um monte de dinheiro, qual é o impulso que ele vai ter? É a tendência da vida anterior, não é promover o bem, o conforto, o empregado de dinheiro, então, isso aqui, cada estímulo, nós temos um impulso, por isso que muitas vezes, a gente fala assim, rapaz, não sei por que eu fui falar aquilo, isso eu não sabe mesmo, sabe, você foi estimulado, e veio um impulso, eu não sei por que eu falei aqui, eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que, a gente é movida a impulsos, vocês já notaram isso aí? Nós somos movidos a impulsos, não sei por que eu olhei para a cara, daquele sujeito e não gostei, é o impulso da aversão, é o choque magnético, que muitas vezes acontece, sabe, então, isso aqui, o estímulo, o impulso, é o mecanismo evolutivo, e junto com esse mecanismo evolutivo, o pai, Deus, colocou um mecanismo junto, um mecanismo princípio, que é para a nossa própria evolução, para nos motivar na evolução, esse mecanismo, ele funciona como um gerente geral, de todas essas emoções e sentimentos que nós temos, esse mecanismo se chama ego, é o ego de cada um de nós, o ego foi colocado, inicialmente, para o nosso bem-estar, quando nós saímos do processo de crescimento espiritual, do instinto puro, que até alguns milhares de anos atrás, alguns milhões de anos, o que nós éramos? Nós éramos puristinhos, né, hoje a ciência, ela aceita que nós viemos, de animais inferiores como o macaco, e a doutrina também corrobora esse negócio aí, em que em determinado momento, há 40 mil anos atrás, emergiu o quê? A razão. Então, nós fomos devagarzinho, desenvolvendo a inteligência, até emergir em cada um de nós, que nos chamamos seres humanos, uma coisa chamada razão. E a partir do momento em que a razão manifestou, o livre-arbítrio foi a ferramenta que o Pai nos deu, para nós podermos escolher, aquilo que nós queremos e devemos fazer. Então, o ego, ele é um elemento motivador, porque quando o instinto, nós deixamos de ser somente instinto, tem que ter alguma coisa para nos motivar, nos empurrar nas realizações. Porque o instinto faz o quê? O instinto não deixa o animal escomercer. A tendência do animal é o quê? É matar, é comer, ele não vai morrer de fome nunca, porque ele vai, ele tem uma força que impulsiona ele ali, nem se for para ele atacar, ia se traçar a real semelhança. Isso devagarzinho no ser humano, pode vir da razão e da inteligência, está devagarzinho esmanhecendo, não é isso aí? Só que nós tínhamos que ter um elemento para nos impulsionar nas realizações, no orgulho das realizações, essa coisa toda. E o ego foi feito para isso. Então, o ego, basicamente, como sua função psíquica, é exatamente fazer com que seja favorecido os nossos desejos, os nossos interesses pessoais e as tendências da reencarnação de passadas. Essa é a função do ego. Sabe? O ego nos motiva. Sabem qual é o grande problema do ego? O grande problema do ego é que, lentamente, quando ele começa a cumprir o seu papel, nós não temos a capacidade ainda de ter uma coisa chamada ponderação. Porque o ego funciona assim, como ele é um fator, um mecanismo motivador, você está na sua vida que levou uma vida tranquila, morta, sem graça, você levanta todos os dias, vai trabalhar, vai para casa, almoça, volta para o trabalho, vai para casa com uma pernuda, assiste a televisão, e vem a novela da sua. É assim. A grande maioria das pessoas da vida da gente é desse jeito. Então entra dia, sai dia, vezes em quando, ali, uma vez por ano, você faz umas fériazinhas, para sair um pouco da rotina, mas a vida é uma grande rotina. E, de repente, você começa a ficar pesado, até às vezes me desanimar, aí o ego é a inflação. O que o ego faz? O ego que vem, você tem bordo, ele começa a te estimular, ele começa a vibrar no padrão de poder satisfazer os seus desejos, os seus interesses pessoais, e começa a mexer com essas energias aqui, para poder fazer com que aquelas tendências de reencarnações passadas possam se manifestar como inútil. Então você está calmo, tranquilo, você levanta de manhã, abre o jornal, toma o mesmo cafezinho de cedo, mas aí, de repente, aparece no jornal uma fotografia. Você vê lá o Mercedes C-280. E você vê, você fala, nossa, que caramba, tem ar-beb, direção elétrica, tem o CQ, tem GPS, tem o da praia, você fala, nossa, aí você vê lá embaixo escrito assim, você só dá uma entrada de 64 mil, depois que você está enbalando de 15 mil, mais 38 parcelas de 3 mil e 800 reais, depois você fala, ixi, e fecha o jornal, toma o seu cafezinho, vai trabalhar. Pega teu carro, você anda mais ou menos uns 10, 15 quarteirões, daí que te aparece um outdoor. Quem está no outdoor? A Mercedes C-280. Você olha, e você vai embora. Vai, trabalha esse negócio todo. Quando você chega em casa, ali cansado, esse negócio todo, ir para a televisão, põe sua pernuda, de repente aparece na televisão, abre a porta, sai uma russa maravilhosa do tempo, e fala, compra a Mercedes C-280, e o seu ego começou a mexer em você. Quem que não gosta de um carro novo? Um dos melhores prazeres materiais carnais é o cheiro de um carro novo. Você sente aqui cheiro de um carro novo, teu ego chacoalha lá dentro. Então o que acontece? Você começa a ficar excitado, começa a compra, 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 você começa a animar, vou trabalhar mais, vou acordar mais cedo, vou não sei o que, eu tenho dinheiro para dar de entrada, até que ele cheira no ponto de excitação máximo, que é o ponto aqui, o pico, e você não compra o carro. Compra o carro, e aquilo, ele vai esvarecendo. Não é assim? Você compra o carro, ele vai assim, aí ele esvarece, vai, vai, aí você entra na mesma coisa. Quando você está aqui no pico, você levanta, você lava o carro, a pomba faz com o voo no carro, você vai lá, tira o que eu vou fazer a pomba, não é assim? Lava toda semana, passa pretinho no motor. É uma coisa maravilhosa de prazer, esse negócio, não é? Aí você faz isso, uma, duas, três semanas, um mês, dois meses, três meses, lá no segundo mês, terceiro mês, a paixão começa a diminuir. Aí você fala, vou lavar o carro, coisa nenhuma, aí você leva no poço, depois você fala, vou caçar 30, 40 reais no poço, não vou lavar coisa nenhuma, deixo o carro sujo mesmo, é porque você chegou a esse ponto, a vida começa a ficar morna de novo. Até o ponto que isso ativo, um clima, o que aconteceu? Aí começa a se sentar de novo, conta, conta, conta mais. Então aquela história, se realiza, às vezes não é comprar, às vezes é mais projeção social, mais projeção, mais projeção, mais bens materiais, mais destaque, mais poder, não é que você atinge o pico, aí ele começa a ter novo, de não espanhecer, e entra na maioria, na parte nova. isso aqui, isso aqui, gente, é a vida comandada pelo velho, ela é assim, altos e baixos, por isso que a sabedoria popular fala assim, a ambição é um saco sem fundo, e é, você compra um cara agora, daqui a seis vezes você quer outro, daqui a um ano você quer um novo, aí você compra um novo e você quer o outro, você troca de casa, depois você quer uma piscina, você tem que ir com a piscina, você quer um sobrado, aí você tem um sobrado, você quer um apartamento, porque você atinge o clima, você cai, você vai, atinge o clima e cai, e assim vai, a nossa função, eu estou desviando um pouco da palestra, mas é proposital, a nossa função, sabe, a nossa meta, não é função, a nossa meta, é uma palavra melhor, não é nós criarmos a nossa realidade, porque nós criamos a nossa realidade, nós materializamos aquilo que a gente verdadeiramente deseja, não é pela energia do ego, é a energia do céu, é essa energia, porque quando a gente consegue estabelecer o contato com isso aqui, as realizações são a mesma, só que elas são limiadas, aqui é paz, serenidade, satisfação, alegria, harmonia, aqui é ansiedade, excitação, desânimo, normalidade, e assim vai, então é isso, se nós ficarmos escravos do ego, nós estamos perdidos, por quê? Porque devagarzinho, gente, o gerenciamento nessas energias emocionais, eles vão criando uma tensão dentro do psiquismo da gente, quando nós somos muito materialistas, em reencarnações sucessivas, a gente reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, sempre ao comando do ego, a nossa alma, o nosso psiquismo, ela vai sofrendo uma pressão de dentro para fora, por isso que muitas vezes começa a angústia, que ninguém sabe de onde vem, a depressão, como eu disse, que ninguém sabe de onde vem, a insatisfação de vida, que ninguém sabe de onde vem, sabe? isso aqui começa a formar uma verdadeira pressão, de dentro para fora do psiquismo, e o indivíduo vai, ele vai cada vez ficando pior, só que essa pressão, que provoca todas essas dores, essas atensões da alma, ela tem, a misericórdia divina, como um mecanismo automático, no nosso psiquismo, e uma válvula de escape, quando isso aqui, está muito reprimido, o que acontece, é que a tendência disso aqui, é abrir uma válvula, e a gente procurar, uma saída disso aqui, todo mundo procura saída para as dores, que vai na válvula dele, não é assim que funciona, ninguém gosta de sentir mal, nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, ou estrela, nenhuma depressão, que derruba a pessoa, a pessoa fica com o tempo lá, que é solução para isso aqui, e essa válvula normalmente se abre, mas o grande problema disso aqui, sabe qual que é, é que a gente procura mecanismos de alívio, que às vezes, são miligosos, e um dos mecanismos de alívio, que a gente procura, é uma coisa chamada, prazer, e o prazer, ele nos leva algumas vezes, a uma coisa chamada vício, o indivíduo está mal, dentro do mundo, sai do trabalho, não aguenta o chefe, ele chega na casa dele, qual é a primeira coisa que ele faz, ele põe a pernuda, senta na televisão, pega meio copo de uísque quente, e faz só um, e vira pra liga, vocês acham que ele gosta do gosto, no início, não gosta, aquilo é ruim, mas é show, sabe, mas alívio, é o prazer de alívio, ou ele sai do trabalho, fica com o botequinho da esquina, toma 3, 4, 5, 6, cerveja, e o que ele vai jornalizar, no dia seguinte, ele acorda a pior, mas na hora ele aliviou, aqui eu não sei, mas em Rio Preto, vocês passam naqueles sinaleiros de Rio Preto, seja a hora que for, e vê aquela lumelecada toda arrebentada, que são fora eles, fumam o crack, vocês acham que esses meninos, são verdadeiros meninos, vocês acham que eles fazem isso, porque eles gostam de fumar o crack? Não é, eles fazem isso, porque é uma fuga, a dor que vai na alma de cada um deles, as vidas, se vocês forem ouvir, a parte existencial de cada um ali, é uma coisa horrorosa, as dores que vão na alma deles, e eles procuram o que? O alívio, de certo modo, e o alívio momentâneo é o prazer, e normalmente eles caem no vício, eles são todos arrebentados, o mal estar que dá depois é terrível, vocês já viram a boca do fumador de crack? Vocês apertam a gengiva, se o sangue desce, os dentes são todos destruídos pelo crack, o crack arrebenta o esmalte dos dentes, fica tudo nos toquinhos, se vocês fizeram o exame de sangue, não dá um normal, um inteiro do exame normal, tudo alterado, sabe? Então, esse é o fumador de crack, que muitas vezes a gente tem raiva, mas não é pra ter raiva, é pra ter pena, porque eles estão procurando o alívio, da pressão que vai dentro do ciclo de cada um deles, que vai vir na alma, são as dores da alma se manifestando, eles não tem os recursos que nós temos, eles não tiveram o investimento, que nossos pais recebem nós, eles não tiveram, sabe? a última coisa que eles vão saber, é a leitura deles mesmo, porque eles estão mal, porque eles estão deprimidos, porque eles foram escuprados, porque eles foram abandonados, porque eles não sabem nada disso, eles não têm conhecimento, e o único caminho é o quê? É o vício. Então, quando essa tensão é insuportável, existe dois caminhos, o primeiro é o prazer, pelo vício, e o segundo, quando uma pessoa não tem a tendência de dar vazão nessas energias, porque nem todos são predispostos a ser viciados, tem pessoa que não gosta mesmo de droga, desse negócio todo, o que acontece? A pessoa reprime, ela segura, como a Maria fez, né? O que a Maria fez? Quando ela viu a amiga, traidora, com o seu namorado no choque, ela não sabe, ela sentiu uma raiva danada, ela virou nas emoções, só que ela não era uma pessoa de confrontar, né? A Maria não confrontou a amiga dela, ela simplesmente abandonou o moço, mas ela sentiu muita raiva, e essa raiva que ela sentiu, ela segurou dentro dela, e você quando segura a raiva, ela lentamente se transforma em uma coisa chamada mágoa, e a mágoa nada mais é do que a raiva danielada, então essa raiva que a Maria inundiu, ficou aqui, ela pode esquecer um dia, mas essa raiva foi bem possível, aqui, vocês não tem um futuro, isso aí, então, quando nós reprimimos todas essas energias, e não damos vazão dela, o que acontece, é que se manifesta uma coisa chamada, doenças, psicosomáticas, nós somatizamos essas energias aqui, hoje a medicina psicosomática, dá uma série de doenças, como responsáveis, como as nossas emoções, responsáveis por elas, vocês já ouviram falar das doenças alquimunas, o vitilírio, a psoríase, o núcleos, a artrite reumatóide, vocês já ouviram falar, no modo de Hashimoto, que é a tireoide, e são tudo doenças psicosomáticas, são doenças causadas, por aqueles que seriam responsáveis, para poder atacar, as bactérias, e os microrganos, que invadem o nosso corpo, é o sistema, o monológico, as células de defesa, essas células de defesa, ao invés de atacar, o inimigo, que seria o micrófono, eles uniram, eles fazem o que eles atacam, o próprio órgão, a artrite ataca, as articulações, o mal de, o anticorpo ataca, a tireoide, causando o mal de Hashimoto, e assim por diante, o núcleos, uma série de órgãos, então, somos nós mesmos, querendo nos eliminar, não deixa de ser uma flor, não deixa de ser um suicídio, sabe, mas é inconsciente, se você falar isso para uma pessoa, a pessoa fala, de jeito nenhum, mas é isso, é isso, é isso, então, o que acontece, para vocês poderiam entender, o que eu quero dizer, eu vou contar um caso para vocês agora, mas que não é um caso, não é um caso da Maria não defectiva, sabe, esse caso é real, eu tenho uma, a minha formação é na área de psicologia, e eu tenho uma paciente, ela é minha cliente há muitos anos, desde que eu formei, quase 40 anos, e um dia, ela apareceu no meu consultório, para ter um problema lá, na parte de gente, de Valdeira, essa coisa toda, e aí, quando ela entrou, eu reparei nos dedos dela, que estavam todos grossos, dentro dela, estavam todos os dedos deformados, e eu tinha que prescrever um antiframatório, porque, ela estava com um problema, que precisava desse medicamento, e eu tinha que saber, o que ela estava tomando, quando você não tinha interações, aí eu perguntei, se a senhora está tomando o remédio, ela falou, estou tomando corticoide, eu falei, mas para que a senhora está tomando corticoide, então, não precisa tomar o antiframatório, é a mesma coisa, ela falou, estou tomando, porque eu estou com artrite, ela falou, que é artrite e amafoide, ela falou, eu estou com artrite, porque, eu, eu, alguns tempos atrás, aí, já começou a dar esse negócio, eu precisei até pedir dispensa, do meu trabalho, eu dei minha aposentadoria, ela falou, e eu estou muito mal, com o cara de santo, ela falou, é tal, conversei com ela, tal, fiz um tratamento, e ela foi embora, uns dois anos, mais ou menos depois, ela voltou, sabe, aí ela voltou, e eu olhei com os dedos, e para minha surpresa, ela estava com os dedos normais, e todas essas doenças, auto-igumes, elas são irreversíveis, não existe medicamento, porque existem medicamentos paliativos, que não vão atuar na causa, atuando no efeito retardando, mas não existe cura, e eu achei curioso, e eu falei para ela, e eu falei, escuta, como é que a senhora, está com os dedos normais, e eu falei, eu nem te conto, nem conto para o senhor, aí eu vi, e ele falou, não, conta, conta que eu ouço, eu gosto de uma história, eu falei, pode contar, e ela falou, o negócio é o seguinte, quando eu saí daqui, aquele dia, que o senhor lembra, eu fui procurar o doutor, Enimeu Sanches, que é um médico de Rio Preto, que já desencarnou, era espírita, ele era um paisão, assim, aquele jeito dele, meio tranquilão, ela falou, e eu cheguei lá nele, e ele de fato olhou, e falou, olha, de fato, o que você tem, é aquele de hematóide, isso não tem cura, falou para ela, só que não desanima, não, a medicina está evoluindo muito, falou, e acima de tudo, pensa que Deus pode te curar, falou para ela, e ela falou, eu saí do consultório, meio muito mal, porque eu perguntava para Deus, eu queria saber, por que que Deus, tinha me dado aquela doença, quer dizer, na cabeça dela, era Deus que tinha colocado, aquela doença, e ela falou assim, aí eu fui para a igreja, fiz as minhas orações, e perguntei para Deus, isso aí, e ela é muito católica, ela vai na igreja, duas, três vezes por semana, aí eu falei, ela ficou aí, então, e todas as vezes, que eu ia na igreja, eu fazia as minhas orações, ela falou, e eu perguntava para Deus, por que que o Senhor, me colocou essa doença, já que eu não mereço, e ela não merece mesmo, porque ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa tranquila, boa, pela própria vibração, pela gente ver, a família inteira adora, essa senhora, aí, ela virou para mim, e falou assim, até o dia, em que eu, fiz a minha oração, eu não sei quanto tempo, levou isso aí, ela levou uns dois anos, dois anos, e foi lá no meu, ela falou, até o dia em que eu fiz, a minha oração, levantei da igreja, perguntei para Deus, por que que ele tinha, colocado nessa doença, e fui saindo, antes de eu chegar na porta, ela falou, eu tive como que, é, um flash, e ela quis, ela fez questão, que ressaltar, que não foi que ela lembrou, ela, ela viu uma imagem, ela falou assim, eu vi uma imagem, assim, foi que estão, foi desapareceu, que era o rosto, de um namoradinho, que eu tinha tido, com 13 anos de idade, ela falou, e esse menino, ele terminou um pouquinho, o namoro, porque ele engravidou, uma outra menina, e precisou casar, com outra menina, ela falou, e eu chorei, durante meses, por causa dele, e minha mãe, virava para mim, e falava, ah, eu não sei besta, para que que você vai chorar, você vai ter muitos namorados, ainda, e ela falou, e de fato, eu tive vários namorados, eu, eu cresci, fiquei adulta, é, conheci meu marido, me apaixonei pelo meu marido, que ama até hoje, e é verdade, ela se dá muito bem, com o marido, falou, mas no momento em que, eu vi o rosto dele, que deu aquele flash, eu não sabia porquê, mas eu tinha certeza, que eu estava curado, e a partir daquele dia, ela falou, eu, meus dedos foram desinchando, desinchando, e voltaram para a minha humanidade, então, o que aconteceu, com essa terra, essas energias, que estavam aqui, reprisadas nelas, como lembrança, nem lembrava mais, daquele namoradinho, daquele namoro bom, que ela teve, estava formado um fulcro, de emocional, o inconsciente dela, quando ela lembrou, emergiu ali, a visão do menino, o que aconteceu, não propôr com um impulso, não propôr com uma lembrança, e sempre que a gente lembra, o que acontece, é que, realiza a cura, por exemplo, a regressão de negócios, que se faz, com psicoterapeutas, como que funciona esse negócio, o terapêutico, ele vai, no processo hipnótico, regredindo a memória da pessoa, até a pessoa chegar, no momento do trauma, no momento do trauma, que ela lembra, cessa, o efeito automaticamente, aí, eu virei para essa criatura, e falei, escuta, o que foi, que a senhora, sentiu sair de dentro, ela falou, foi como se saísse, uma coisa, de dentro de mim, na hora que eu lembrei, eu falei, que coisa, que foi essa, que saiu, e na hora, que eu perguntei, eu jogava dinheiro, que ela ia falar, para mim, mágoa, sabe, qual foi o sentimento, na hora que estampou, deu um insight, do rosto do menino, eu tinha certeza, que ela ia falar assim, foi mágoa, né, e para mim, é surpresa, gente, ela virou, e falou assim, culpa, eu sentia, que saiu uma culpa, que estava engasgada, não sei porquê, mas ela interpretou, o evento, como culpada, pelo casamento do menino, é uma coisa, muito curiosa, então o que acontece, o que aconteceu com ela, é que abriu uma janela, aqui ó, e essa energia, emergiu em forma de lembrança, todas aquelas energias, que nós temos, que causam muitas vezes, doenças de origem psicosomática, essas doenças, são, fulcros emocionais, que estão esperando, no momento certo, da nossa maturidade, quando nós estivermos maduros, para nós podermos, realizar o que se chama, o elemento da culpa, enquanto isso estiver aqui preso, e principalmente, se a gente segurar isso aí, o que acontece, é que ela se torne, uma doença, que se chama doença psicosomática, essa que funciona, e a pressão vai, e a pressão vai, e ela vai aumentando, é o que se chama, tensão torturante, é uma tensão contínua, no mundo divino, agora, tem outros elementos, e esse é o ponto, que eu quero chegar, que acontece o que? acontece, que muitas vezes, o indivíduo, não enverenar, o caminho do vício, e nem, produz a doença psicosomática, então, algumas vezes, para nós podermos, aliviar verdadeiramente, o nosso índio, o que acontece, é que a gente, gera prazeres, diferentes, que não são vícios, são vícios morais, porque quando a gente, pensa em vício, a gente pensa o que? na parte química, não é isso aí? mas tem vícios, que não são químicos, são morais, e esses vícios, trazem alívio, aqui também para nós, querem saber quais são eles? vamos colocar aqui, os três aqui, para a gente poder entender, o processo, vamos colocar um vício moral, aqui, que dá alívio, nessa dor, nessa pressão do psiquismo, primeiro, vamos colocar, aquilo que se chama, julgar, você já viu, como julgar o semelhante, da alívio? você já reparou isso aí? quando a gente começa a criticar, sabe? o indivíduo, vai lá, isso aí eu não estou citando, porque eu vi um exemplo disso aí, de um amigo, o indivíduo vai lá e faz um exame, está usando de sangue, e ela fala, rapaz, o polesterol está mal, o meu polesterol está com 300, minha pressão está alta, já está em 14, o meu diabetes já está começando, já está em 120, 130, e ele está mal, eu estou meio deprimido, por causa disso aí, aí de repente aparece um outro, e fala assim, a partir de fazer meu exame, o teu está até bom, falou, aí ele olha e fala, é, conta para o glicose, 300, nossa, a minha está só se eu divido, conta para o polesterol, 500, a mão grossa está para 300, entendeu? a gente começa a sentir bem, nada não está atrás pior que a gente, para a gente se sentir melhor, a gente olha sempre com alguém pior, e não está limpo, isso aí, você olha e fala, está pior que eu, sabe por quê? porque a gente está julgando de certo modo, o julgar, ele é praticamente impossível, a gente não realizar, porque julgar, é você analisar, para poder fazer uma escolha, a gente começa a fazer isso, enquanto é criança, eu quero tomar água, eu tenho um copo, e tenho uma java, como é que eu escolho, você tem que julgar, não é grande, não é pequeno, não tem pouco, não tem muito, aí você julga, fala não, esse é o melhor, então é isso que eu quero para mim, normalmente é o Eri, escolhe, entendeu? pega esse, o egoísmo é o que, não, eu quero esse, não é onde vai ninguém, né? então isso aí, é o julgar, o grande problema no relacionamento, é que a gente julga, né? automaticamente critica, e depois automaticamente a gente condena, não é assim? ele não deveria, isso é o deveria, ter feito aquilo, eu não deveria falar, eu faço, não, muitas vezes fazemos pior, isso dá nível, querem saber o outro que dá nível, por exemplo, exibir, não dá nível isso aqui, tá? não dá nível esse negócio, exibir, a exibição não dá nível, não dá nível, não dá nível nada, sabe? a pessoa levanta, ela tá mal, tá deprimido, o dia tá meio nublado, mas ela tem um churrasquinho para ir, eu falo, acho que eu vou fazer, uma hora que eu churrasco, ela lê, a galera do churrasco, tem um dióssco, que eu tenho assim, descampadão, tudo mundo vai parar os carros, no outro dióssco, e ela comprou para a Mercedes 10380, sabe? a pega a Mercedes 10380, automática, vai lá, vai, 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 e não deu mais bola com o rapaz, porque o rapaz acabou ficando lá com a sua amiga, esse negócio todo. Mas um dia, a Maria está tranquilamente ali no seu trabalho, e um amigo do rapaz, aquele amigo inicial, chegou com a Maria e falou Maria, sabe lá o fulano de tal? Eu não sei. Então, então, ele veio conversar comigo. Ele falou que ele está lá com a outra, que é a tua amiga traitora, mas ele pensa de você cedo à tarde, à noite e de madrugada. Aí a Maria já arrepiou de novo. Entendeu? É, falou, é. E tem mais uma. Ele falou que vai voltar a convidar você para sair para jantar. Aí a Maria animou. E o rapaz telefonou para ela, a Maria tocou tudo. Falou, o negócio é o seguinte, eu não soube confrontar, eu engoli a minha raiva, a minha frustração. Falou, mas eu, sabe, deixei a coisa tocar. Eu até ia sair do você lá, falou. Eu fui na loja, ela não tem história. Que viu ele ali na loja, mostrou para a amiga que ela tinha comprado vestido, vestido, vestido muito bonito. Ela tinha até visto uma sandália lá, mas não comprou a sandália, levou só o vestido. Mas que ela ia pôr o vestido e ia comprar com ele assim para jantar. E os dois marcaram o encontro. E o rapaz, né, chegou lá no encontro, a Maria estava lá, que foi o prédio básico dela, maravilhoso, toda arrumada, essa coisa toda. E o rapaz chegou com um presente para a Maria. Ele era ainda educado. Chegou, deu um presente para a Maria. Maria pegou, abriu, tinha uma caixa. Olha que ela abriu a caixa aqui que tinha neve da caixa. E tinha? A sandália, a sandália falou, olha que a sandália preta também com pedrinho, sabe que as pedrinhas, uma coisa que era melhor. Aí ela pegou a sandália e no restaurante e tal, e pegou a cor, virou para ele e falou, olha, eu estou tão ansioso para me experimentar aqui mesmo, eu estou disfarçada e pôr no pé. Eu pôr no pé, eu pôr no pé, eu pôr no pé, eu pôr no pé, eu pôr no pé. Aí ela pôs lá e ela calçada muito bem, ficou muito bonita aquela sandália. Aí ela não acordou, sabe? Aí aquela coisa que estava refinida, que lá no íntimo dela, que era a raiva que se transformou em mágoa, naquele momento se transformou em uma coisa chamada ressentimento. Porque o ressentimento é a mágoa com vontade de vingança. Aí o que a Maria fez? Ela pôs a sandália no pé, abriu, abriu a bolsa, o desfarçado, tirou o celular dela da bolsa, pôs embaixo no peço e tirou uma fotografia. Aí ela pegou no celular, tá, 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 tá aí. Coisa, onde? No Facebook. Aí ela pôs no Facebook um tempo só e escreveu assim, ó, Lindo! Olha o que eu ganhei. Porque ela sabia que a amiga ia ver o Facebook. Sabe? Então é exibição que dá alívio. Então exibir dá alívio, sabe? Aquele fulcro emocional de raiva que estava aqui contido, que tinha se transformado automaticamente em mágoa com o tempo, e lentamente naquele momento emergiu como um ressentimento, drenou. Por quê? Porque ela estava ali realizada. Ela estava já namorando um rapaz, agora que ela bem entendesse, né? Toda com medo, toda com um presente, o cara apaixonado, o velho ardendo da onda que ela está aqui hoje. É assim que funciona a vida. Só que você tem que saber ali a alma que vai entrar no negócio. Sabe? Porque senão a gente é movido só por impulso, estímulo no impulso, estímulo no impulso. Aí o negócio não dá certo. Querem um outro exemplo? Por exemplo, vou com um aqui, ó. Gastar. Gastar. Vocês querem coisa que dá mais alívio com isso aqui? Não, ó. Vocês dão alívio na onda que vocês não imaginam. Entendeu? O camarada levanta, está mal, alguém está no braço. A moça levanta com a gente, que vida, esse negócio todo. Aí o que ela fala? Ela fala, eu vou no chão, vou passear, vou comprar alguma coisa para mim, que eu mereço. Ela vai, abre a gaveta, pega aquela coisa poderosa dentro da gaveta, qual é a coisa poderosa? O cara já está no visa. Entendeu? Ela pega o cartão, põe dentro da bolsa, vai no chão, anda, anda, chega lá, fala, eu vou comprar esse vestido, passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão, sai cheia de sacola, que dá um alívio, muda um alívio, chega no fim, não vem cair um dos boletos, não precisa se libertar. Mas na hora, está alívio. Por exemplo, no caso, ele alivia o psiquismo aqui, muitas vezes, que é comandado, que é comandado, é o ego que está aqui, mexendo com essas energias, que são milenares, que estão dentro de cada um de nós. Sabe? É assim que funciona. Para finalizar, eu estou passando um pouco, vocês me desculpem, mas para finalizar, existe um jeito, da gente poder aliviar, essa coisa toda. É a árvore que a gente acha, para poder subir, para poder, transcender, a multidão de perfeições aqui, e poder enxergar a nossa parte mais elevada. Porque todos nós somos os ativos da vida. Sabe? E nós temos que fazer isso aqui, nós temos que encontrar a transcendência disso aqui, subindo na árvore, e de preferência na árvore do autoconhecimento, nos galhos do autoconhecimento. Não tem outro jeito. Mas o caminho mais curto, para a gente poder fazer isso, ao invés de entrar a reencarnação, e sair a reencarnação, é nós tomarmos consciência, da necessidade, da transformação e da melhora. Vejam bem, gente. E nós, além de pensarmos a nossa vontade, nós fortalecermos a vontade, de querer melhorar. Porque o grande problema nosso é esse. A gente tem vontade, mas muitas vezes, não é, não quer. Não é assim, ah, eu tenho vontade, eu preciso melhorar, mas não quer. Então você fala, mas querer não é a mesma coisa que ter vontade? Não, não é. A vontade é a energia que nos motiva. O querer é a sinceridade. O que falta na grande maioria de todos nós, é uma coisa chamada sinceridade de melhorar. Sabe? A gente não quer melhorar. Sabe por quê? Porque não é gostoso. Não é gostoso. Para você melhorar, você tem que, em algum modo, transcender esse negócio aqui chamado ego. Sabe? E é o ego que satisfaz os nossos desejos, os nossos interesses pessoais, o nosso instinto mais básico ali, que nos dá esse prazer. Para isso, só tem que transcender. Para nós termos paz, serenidade e alunia, nós temos que se organizar com isso aqui, ó. Então as realizações, não são daquele jeito que eu desenhei, mas são lineares, esse é o ideal. São realizações do mesmo modo, você vai comprar carro, você vai ter casa, tudo isso, mas você vai materializar isso, dentro do poder de paz, serenidade, de alunia, não de excitação, uma movida pelo ego. Mas isso não é gostoso. Sabe? Porque o que nos dá prazer é o quê? É o desejo, é a carne, é a conquista, é o poder, é a ânsia de realização, é muitas vezes a vaidade, a exibição, é tudo isso que nos dá prazer. Mas o estágio evolutivo nosso é esse. Isso não é pecado, não. É o estágio que nós estamos. Só que nós temos, já que nós somos donos do nosso livre arbítrio e da nossa razão, dispomos-nos a fazer uma realização efetiva, uma transformação real de Deus. E para isso, nós temos vontade de querer. Essa é a sinceridade. Existe uma força poderosa que nos leva a isso aí. É uma coisa chamada prece. Sabe? Só que a grande maioria de nós faz a prece errado. Quando a gente faz prece, nós estamos tão ansiosos pela ação do ego que a gente foca soluções de problemas e a gente mostra até o caminho que Deus tem que fazer para não solucionar a dificuldade. E não é assim. Sabe? Quando você tem vontade de querer e você tem com vontade, você tem um querer sincero, você exercita essa vontade, devagar vai brotando dentro de você uma coisa chamada certeza que isso vai acontecer. A vontade de querer é a certeza que essa vontade vai se realizar. Sabe? Essa é a energia que nós teríamos que ter. E essa energia é poderosíssima nas realizações. Quando a gente faz a prece, vocês foquem o problema, mas não foquem a solução. Vocês aceitem aquilo que a vida está lidando e confiem em Deus que Deus nos mostra o caminho e as realizações para isso. É como essa senhora que fez. Ela não mostrou nada para Deus, ela só pedia o quê? Ela queria enxergar a causa da sua dor. A única coisa que ela queria. Sabe? E Deus mostrou. De repente, botou um insight e a doença desapareceu. Quando nós tivermos uma dificuldade, seja material, seja espiritual, seja de saúde, seja o que for, foquem a atenção no ponto de decisão que vocês têm que tomar. Façam a prece curta, concisa, precisa. Peçam a Deus isso aí. Jesus já falava, pede que você era dado. Peçam, sabe? Mas peçam com vontade, com sinceridade. E a hora que vocês terminarem, vocês fechem os olhos e esvaziem a mente. Isso se chama meditar. Vocês vão falar, não, eu não consigo fazer isso aí, não pensar em nada. Concebe. Você não vai ficar uma hora fazendo, são segundos que você tem que fazer. Vai chegar o momento certo em que você estiver maduro em que vai plotar a solução da dificuldade. Se você não tiver um insight, você vai ter alguma coisa que a gente chama curiosamente de coincidência, de sorte ou de azar. Não existe coincidência ou de sorte ou de azar. São mecanismos específicos funcionando. E a coisa vai falar, nossa, que coincidência, não existe, mas a solução vai aparecer. O que essa senhora fez com isso? Ela fechava os olhos, fazia aquela pergunta breve, pai, por que vós me colocasse essa doença se eu não mereço? E sem revolta, ela aceitava aquilo, sabe? Ela era extremamente religiosa, levantava e ia embora e a coisa emergiu. então quando nós conseguimos alavancar essa vontade de querer e essa certeza que isso vai acontecer, quebrota a convicção, a certeza, devagar vocês vão ver isso, a coisa realiza. porque isso é uma energia. Qual é essa energia que se chama a vontade de querer e a certeza que vai se realizar? Como chama isso? Está aqui, está escrito aqui, essa frase, está escrito assim, a fé, é uma das definições, é a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. está lá no capítulo da fé humana e da fé divina. O espírito que escreveu isso aqui, que ditou isso pelo livro de Médiuns, onde o Kardec passou no papel, se intitulou de um espírito protetor. Onde ele fala que essa energia poderosa, ela pode ser usada de dois modos. Ela pode ser usada nas realizações materiais e ela pode ser realizada nos progressos espirituais. Ele chamou de fé humana e fé divina. Está aqui, 10 capítulos, leia em Cássio. E está logo em seguida, um pouco antes a frase, a fé é a vontade de você querer e a certeza que essa vontade vai acontecer. Porque a certeza, a convicção tem que ser natural. Só que você tem que acreditar naquilo. Sabe? Você tem que acreditar. Quando você acreditar, vai abrir-se a porta entre a mente consciente e a inconsciente e vai voltar. Não na forma de impulso, mas na forma de lembrança. É assim que funciona. É assim que funciona. É fé, gente. É o que a gente não tem. É prece. É o que a gente não faz direito. E serenidade é a meditação que muito compara a vida. O ego não dá tempo para isso. Ele tenta nos impulsionar na vida numa correria danada, numa conquista, em glória, que a gente corre a vida inteira e não sabe onde vai. Quando chega ali, muitas vezes, na cama, nos últimos momentos, o indivíduo pode ser espírita, católico, budista. A insegurança é tanto que ele agarra no pé da cama e o Espírito dele não sai no pé da cama de jeito nenhum de medo. Sabe? Mas por quê? Porque as realizações da grande maioria foram promovidas pelo ego, não pela nossa parte mais elevada. Quando nós tivermos essa fé, nós vamos ter a serenidade de realizar as mesmas conquistas com paz, com serenidade, com harmonia, com alegria, principalmente no mundo. Deu para entender o que eu quis passar para vocês? Isso é possível. Isso é possível. E é realizado. Sabe? Então, não é mudar o comportamento. É mudar aqui, é a essência. Aí a coisa funciona. Do contrário, eu na reencarnação, sai a reencarnação, a espiritualidade fala que a gente cai sempre no lugar e comete os mesmos erros. Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo muito tempo nas encarnações. A gente tem que alavancar isso aqui e ir mais rápido, porque nós já temos uma parada de conhecimento muito grande como humanidade. Então, olha, para encerrar o que eu desejo hoje para vocês de coração, mas eu estou falando isso de coração mesmo, é que vocês não percam essas palavras. Ao contrário, duvidem delas. Só estudem, pesquisem, vão atrás desse assunto. Pega o evangelho na hora que vocês chegarem em casa e abram lá naquele capítulo da fé humana e da fé divina. Leiam isso com atenção para ver o que a espiritualidade descrever. Isso aqui é mais do que possível, é viável, mas a gente não faz. Sabe? A gente não tem tempo, a gente não interpreta corretamente. E o que eu desejo hoje para vocês é exatamente que vocês tenham a mais profunda paz, harmonia, serenidade e produtividade naquilo que a doutrina nos ensina. Sabe? Estudem, pesquisem, ouçam palestras, entrem na internet, procurem no Google. Hoje as fontes são muito grandes de conhecimento, mas nós temos que correr atrás, nada cai de graça na mão. Sabe? Então aproveitem isso aí. E de coração, eu desejo que vocês tenham essa mesma paz, essa mesma enorme serenidade que eu falei, que vocês tenham isso de modo contínuo e de modo total. Que vocês possam na totalidade nos ouvir um verdadeiramente decente mesmo. Então muita paz, muita harmonia, muita serenidade, muita alegria de viver e que Deus nos acompanhe. Amém. Até uma próxima próxima. A nossa palavra. Tudo bem. Tchau.